Tem alguém aí que gosta de arraiar? I don't like It's like I like Yeah, I like I like I like a lot I like I like I like so much My name is Kattu And I like And I love E agora, minha gente, vamos cantar a nossa música de Hello Everybody say hello Say hello Say hello Everybody say hello Hello Teacher Everybody say hello Say hello Say hello Everybody say hello Hello Hello, teacher! Everybody say hello. Say hello. Everybody say hello. Hello, students. Ok. Minha gente, hoje nós começamos a nossa aula, né? A Capitul tá aqui me olhando, querendo participar da aula também. Você já participou, Capitul. Você não vai me participar, não. Você já participou hoje. Próxima vez é o Milo. Hoje eu consegui mostrar pra vocês um dos meus pets, né? A Capitul. Ainda falta o Milo. O nome do Milo é francês, por isso que é estranho assim. Mas o Milo se escondeu aí, dormiu, não quis vir. Desapareceu. Mas a Capitul hoje participou, certo? E aí, por que eu trouxe a minha pet pra participar dessa aula? Porque a nossa aula se chama... Por que a nossa aula se chama Animals on our Planet? Animals on our Planet. Tá? Nós vamos aprender hoje. Eu quero que vocês abram na página 73. Que é a página 73. Nós vamos aprender hoje o nome de alguns animais, tá? São esses animais que estão aqui nessa página. Certo? Então nós vamos aprender, né? Nós vamos ver quem são esses animais. Tô olhando aqui pra ela, perdão. Nós vamos ver quem são esses animais. E aí nós vamos aprender a pronunciar o nome desses animais. E depois ter uma atividade prática, né? Uma atividade super legal. Eu espero que vocês gostem. Eu já estou super empolgada pra ver, né? O resultado de vocês, né? O que vocês irão fazer. E eu estou aqui já esperando. Certo? Vamos lá. Aí na página 73, já começa assim. What animals do you know? Quais animais você conhece? Você poderia me responder vários, né? Oh, I know dog. I know cat. I know giraffe. I know a duck, né? Que é o pato. I know the monkey, né? Que é o macaco. Mas e destes aqui? E destes aqui? Qual destes animais aqui you know? Você conhece? What these animals do you know? Qual destes animais você conhece? Meu Deus, tá ligado. Qual destes animais você conhece? Certo. The first animal, o primeiro animal, o primeiro animal, aqui no Brasil nós chamamos de lhama, né? Lhama. Mas in English, but in English, we call, né? Nós chamamos of de lhama. Lhama. Repeat after me. Repitam depois de mim, né? Lhama. Vocês agora. Lhama. Very good. The second animal is beer. 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 Não é nem ber, nem bia. É beer. Beer. Vamos dividir em dois pedaços. O primeiro pedaço é be. Be. E o segundo é er. Er. Tipo como se fosse a letra R do alfabeto. Né? Quando no alfabeto é em inglês, né? No alfabeto em inglês, o R é er. Er. Então você vai utilizar como se fosse a letra B e a letra R, né? Beer. 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 Ok? Beer. De novo. Lhama. Beer. Lhama. Beer. E esse aqui? Esse é o tiger. 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 Não é nem tiger, nem tiger. É tiger. Tiger. Novamente, dividir em two parts. Em duas partes. Tie. Tie. Ger. Girl. Tiger. Ok? And the last one. E a última? Quem sabe como é que a gente chama esse aqui? Nós chamamos, minha gente, de CEO. 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 Pronto? CEO. CEO. E agora, nós vamos repetir todos os quatro, tá? Para a gente poder praticar, para a gente poder praticar, para a gente poder fixar na nossa mente, né? Para vocês fixarem aí na mente de vocês, para não esquecer nunca mais como é que pronuncia cada uma dessas palavras, ok? Vamos lá, cada um desses animais, né? The first. Lama. Lama. Como se fosse lama mesmo. Lama. Beer. 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 Tiger. 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 And, the last one. Último. CEO. 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 Very good. That is correctly. Eu tenho certeza que vocês estão falando corretamente, tenho certeza que vocês estão aí, que papai e mamãe estão aí com vocês para fiscalizar se vocês estão pronunciando o correto, certo? E aí, e aí, e aí, eu tenho um desafio. A atividade que vai ser feita em casa dessa semana vai ser um desafio, certo? Eu quero, eu já estou assim empolgado para eu ver o resultado desse desafio de vocês. Vou lançar agora, tá? Está lançado o desafio que eu vou explicar, ok? O que é que vocês irão fazer? Eu mostrei para vocês, né? Quatro four animals, né? A lama, o beer, que é o urso, o tiger, que é o tigre e o CEO, que é a foca. Você vai escolher um dos quatro animais, né? E você vai imitar. Tio, como é que eu vou imitar o animal? Como é que você vai imitar o animal? Você vai ser criativo. Pode ter, pode se pintar parecendo com o animal, com o tigre, com o urso, com o... A foca, ou com... Qual é o outro, meu pai? Ou com a lama, certo? E aí você pode falar inglês também, você pode cantar, vestido de... Como se você fosse cantar e dançar, como se você fosse esse animal, certo? O objetivo é você representar um desses quatro, tá? Eu quero ver, eu estou muito empolgado para eu ver, tá? E como é que você... Eu estou muito empolgado para eu ver, né? Vocês dançando de tigre, vocês dançando de foca, certo? Cantando também. Podem cantar a nossa música de hello, podem cantar alguma música de quadrilha, não sei, né? Podem tentar falar inglês, cantar em inglês, certo? Alguma música que vocês já conhecem também. No problem, certo? O importante é que vocês imitem um desses quatro inlines, né? Não precisa ser um vídeo muito longo, não precisa ser um vídeo curtinho demais também, né? Tem que dar o sabor ali para eu poder ver a interpretação de vocês, certo? E como é que vai ser feito, né? Como é que vocês vão ser enviados? Agora essa parte aqui é para o papai e para a mamãe. Papai e mamãe, como eu falei, o vídeo não precisa ser longo, Então, eu penso que dá para enviar pelo e-mail, né? Dá para colocar, anexar lá no e-mail. Então, você pode enviar pelo e-mail, pode enviar pela agenda, né? Pela agenda Edu. E aí você envia, né? Por uma dessas duas formas. Ah, tio, eu gostaria muito de postar. Eu posso postar e marcar a escola? Tranquilo, pode postar e marcar a escola. Pode me marcar também. O meu eu vou deixar aqui embaixo, em algum lugar. E aí você pode me marcar também, marcar a escola para que eu veja, né? A sua criança dando um show, certo? E aí é isso, né? Eu espero que vocês gostem disso, né? Espero que vocês pronunciem também, né? Procurem pronunciar em casa, né? Procurem aprender também como é que fala cada um desses em-mails. E na próxima aula nós vamos ter ainda mais surpresas, certo? Eu espero que vocês tenham gostado também de conhecer a Capitu. Um dia a gente vai... Um dia vocês vão dar sorte de conhecer o Milô também, né? E aí vocês vão saber disso... E aí vocês vão ver os meus dois pets, ok? See you later! Antes do see you later. Ok? E aí eu estou esperando cada um de vocês hoje, mais tarde, né? Pro nosso Arraia Arte Modo ON. Eu estou empolgadíssimo, estamos aí nos preparando. E vai ser hoje, né? Você já sabe o horário, acredito aí. Papai com a mamãe, às 18 horas. Não se esqueçam, né? E podem ir que a gente está morrendo de saudades. See you later! Bye, bye! E aí E aí E aí Obrigado.